Em casa, plantamos nossas próprias verduras e legumes, sem qualquer tipo de agrotóxico. Na nossa horta, os vegetais convivem com as aves, insetos e minhocas, já que todo o prazeroso trabalho é integrado com a natureza. As minhas filhas recebem um alimento totalmente natural e muito mais gostoso. É um privilégio para mim poder proporcionar à minha família uma alimentação saudável e natural. Queremos compartilhar contigo essa prática e convidar você e sua família para que juntos possamos difundir o plantio do próprio alimento. Convido você a participar da oficina de hortas orgânicas em pequenos espaços, que vamos fazer aqui na nossa horta. Vamos dar dicas de preparação de substratos, germinação e controle natural de pragas, além de revisar os conceitos da filosofia do cultivo orgânico. Venha e vamos juntos construir um mundo sem agrotóxicos.